O que é pureza? É a ausência de contaminantes? Algo natural sem adulterações? Ou é a maneira como tratamos os outros e as condições que oferecemos? Pureza é um tipo de amor? O tipo que se sente por uma comunidade distante como se fôssemos uma só família unida? Ou é a disposição a fazer o bem pela simples razão de fazê-lo? É honestidade? Justiça? Bom caráter? Uma coisa é certa. Pureza não é fácil. A busca por pureza requer mais do que apenas convicção. Significa rejeitar até mesmo um simples pensamento de usar um atalho. Significa fazer o que é certo, mesmo quando as dificuldades para isso aparentam ser insuperáveis. Somos mais do que apenas uma empresa de olhos essenciais. Estamos no negócio do empoderamento. Tudo o que fazemos tem a intenção de abrir oportunidades. Quer seja inspirando um cultivador, tranquilizando uma mãe, potencializando um atleta ou motivando altamente o empreendedor. Esta é nossa missão. Empoderar por meio da pureza. Por isso, não adquirimos simplesmente terras. Edificamos cultivadores. Por isso, não apenas vemos o potencial nos outros. Aseguramos que eles vejam esse potencial em si. Por isso, transformamos consultores de bem-estar em advogados da mudança. Por meio de nossos produtos e também de nosso propósito. Por isso, tudo o que fazemos destina-se a empoderar outros. E o melhor de tudo, não estamos sozinhos. Então, vamos buscar juntos. Vamos buscar famílias mais saudáveis e comunidades mais felizes. Interações mais gentis e conexões mais fortes. Vamos buscar o entendimento de objetivos comuns. Humildade, empatia e caridade. Vamos buscar ser o que fará toda a diferença. Vamos buscar um sorriso no rosto de todos que conhecemos. E deixar um impacto em todos os lugares por onde passarmos. Quando as puras dádivas da terra juntam-se ao amor puro de cada pessoa, não há limites para o que podemos alcançar. Doterra. Compromisso com a pureza.